Em 2013 eu li com grande entusiasmo o livro recém-lançado do autor colombiano Juan Gabriel Vasquez no Brasil, chamado O Ruído das Coisas ao Cair. Esse livro já foi falado aqui no Literatórios e eu continuo gostando muito dele. Esse ano, há pouco tempo atrás, saiu o livro As Reputações pela editora Bertrand. Assim que eu vi na prateleira das livrarias, já peguei para ler. E agora, concluindo a leitura, quero compartilhar aqui com vocês. Javier Malarino é um cartunista político na Colômbia. E na Colômbia tudo é extremo, na Colômbia tudo é forte. Começou sua carreira por volta da década de 60, então ele já é um cartunista muito antigo. Nos tempos agora atuais, ele vai receber um grande prêmio pela sua obra, por todo mundo com quem ele conseguiu mexer, sem ser especialmente atingido. Houveram alguns problemas na sua vida. Ele não ficou só restrito, ele não conseguiu ficar em Bogotá, porque algumas ameaças foram recebidas. E ele acabou se isolando numa cidade na montanha. Lá ele fez toda a sua obra e, ao mesmo tempo, ele tem os conflitos das pessoas inteligentes. Ele tem um conflito de achar que talvez ele não faça a coisa mais grandiosa que poderia e deveria. Mas ele faz uma coisa bastante importante e mexe com políticos de peso e com situações extremamente delicadas e complicadas na Colômbia. No dia do prêmio, ele vai encontrar uma moça de 35 anos que ele não sabe, mas ele já havia conhecido antes. E essa moça vai revelar uma coisa que aconteceu pra ele há 28 anos atrás que ele nem imaginava. Isso, de certa forma, vai mudar o rumo da vida dele. Além de um reencontro com a ex-mulher e um encontro consigo mesmo e com alguns ídolos que também foram cartunistas, que também fizeram coisas importantes. Eu fui com muita sede ao pote nesse livro. Eu caí de boca nele de maneira absoluta, tanto que eu li ele em um dia, esperando alguma coisa como o ruído das coisas ao cair. O texto é bem diferente, a pegada do livro é completamente outra, mas é um texto muito bom. O autor é forte, ele sabe mexer bem com as emoções e você pode ter certeza em determinado momento, você pode ter a impressão que está lendo a memória desse Javier Malarino. Que são as próprias memórias desse cartunista que existiu. E aí está a beleza de um bom autor, como a gente sabe. E a Colômbia é um país muito pródigo em trazer bons autores pra gente. Eu finalizo a leitura das reputações com um incômodo grande, porque ao fim dar o livro ele traz à tona uma história muito latente, muito normal. As famílias latino-americanas colocando novamente a condição da mulher como uma condição muito delicada, como uma condição a ser discutida novamente e a ser vista. Então o livro não passa em colume simplesmente pela vaidade desse cartunista. A história que vai vir à tona é uma história que vai falar da fragilidade da mulher. E aí todos os pontos positivos por Juan Gabriel Vazquez. Sinopse em três palavras das reputações é caricatonista, sagacidade e revelação. Boa leitura e até o próximo literatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.